Quando você ouve a palavra casas de luxo, a primeira coisa que vem à sua mente é muito luxo. Mas nem todas as casas são iguais, algumas são boas, enquanto outras são o que você poderia classificar como as casas mais luxuosas do mundo. Neste vídeo vamos levá-lo ao redor do mundo, mostrando um vislumbre de belas casas, algumas nas montanhas, outras com sua própria baía, e até mesmo uma que está no meio da selva. Quando terminarmos você pode começar a pensar em arrumar sua vida e se mudar para uma dessas casas incríveis. Aqui estão 12 casas de luxo mais bonitas do mundo. Número 12. Raffles Royal Residence Eles dizem que as Maldivas são praticamente um pedaço do paraíso na Terra. O que torna isso ainda melhor é morar em uma residência real, bem em cima da água. A Raffles Royal Residence é uma casa luxuosa de 1.700 metros quadrados, construída em uma ilha de praia isolada, longe de todas as outras pessoas no mundo inteiro. 15 hóspedes podem facilmente ficar nos enormes 6 quartos. Quando não estiver relaxando na cama, você pode comer na cozinha e sala de jantar de última geração, ou tomar uma bebida no bar privado totalmente abastecido, ou ver o pôr do sol no telhado, ou da piscina de 40 metros que cai nas águas azuis que se prolongam por quilômetros. Esta casa é algo que ninguém gostaria de abandonar. Número 11. Vila Rica O mármore branco é geralmente sinônimo de luxo, mas o que o destaca é quando toda a vila é feita de mármore branco. Vila Rica é exatamente isso. A bela casa de 5 quartos tem uma vista igualmente incrível da baía de Calajondal. A casa em si tem 3 andares. O primeiro é a cobertura, onde 8 pessoas podem relaxar ao mesmo tempo. Como a luz na área é controlada, as estrelas brilham mais intensamente, então a visão de dia é das águas azuis marcantes e a noite das estrelas brilhantes. O piso térreo é onde os hóspedes desfrutam dos principais espaços de convivência. É onde estão os quartos, as academias e os espaços de entretenimento. As janelas retratas em todo o perímetro abrem para o terceiro andar, onde há jardins verdejantes e os hóspedes podem fazer suas refeições preparadas por um mordomo. E as refeições podem ser apreciadas nas áreas de refeições internas ou externas. Há uma visão diferente em cada lado, então você não vai ficar entediado o tempo todo que estiver lá. Número 10. Hollywood Mansion Ouvir o nome Hollywood Mansion pode fazer você pensar que estamos falando de uma mansão de verdade em Hollywood, mas não é o caso. Esta casa luxuosa está situada no centro da cidade do Cabo, na África do Sul. A casa de seis quartos é perfeita para uma escapadela, mesmo antes de entrar. A principal atração do lado de fora é a piscina, que fica de frente para o rio. A vista também pode ser apreciada, estando em qualquer uma das nove varandas em toda a casa. Conforme entramos, há uma banheira de hidromassagem, várias áreas de estar e entretenimento, sala de jantar, um bar, uma mesa de sinuca, uma academia coberta e até um teatro. Esta é a vila em que ninguém se cansaria de estar. Número 9. Seascape Anandale Embora todas as vilas nesta lista sejam luxuosas, a maioria delas são aquelas que você pode alugar durante todo o ano, já que há várias delas. O Anandale Seascape na Nova Zelândia é uma casa totalmente diferente. Não só esta casa é única como apenas uma delas existe, ela só é acessível através de um passeio de helicóptero de 40 minutos. Você pousa em um lugar situado no vale de duas colinas, com vista para a sua própria baía. No interior, a casa tem um piso plano aberto, onde o quarto, a área de estar e a cozinha flui lindamente por todo o espaço. Há uma rocha escura, banheiro moderno, banheira de hidromassagem submersa e um deck onde você pode passar dias sentados. Isso é o que chamamos de uma experiência única. Número 8. Yarari Royale O luxo não está na sua cara o tempo todo. Às vezes é um pouco sutil, assim como na casa Yarari Royale, no meio do Caribe. Esta casa de 9 quartos pode acomodar 16 pessoas em quartos espaçosos que se estendem por todo o espaço. A porta se abre para a área de estar principal, que cai sobre a sala Califórnia, levando a enorme piscina infinita aquecida. Junto com a piscina estão cadeiras suspensas, um deck para relaxar, uma banheira de hidromassagem e até uma quadra de tênis e vôlei. Lá dentro, os hóspedes podem desfrutar de refeições em uma enorme mesa de jantar para 16 pessoas, preparar comida em uma cozinha de última geração, jogar sinuca, assistir TV ou malhar na sua própria mini-academia, enquanto admira as incríveis vistas do Caribe à sua frente. Número 7. Sul Palazzo O edifício em que se encontra o Sul Palazzo era originalmente um palácio feito para um príncipe romano, em 1912. Em 2017, o palácio foi transformado numa casa, mas hoje é um palácio moderno. Por dentro, os hóspedes se sentem nada menos que a realeza. O leve mármore de Calcutá atravessa a maior parte da vila, combinado com um toque de latão e travertino romano clássico que o palácio original tinha. Existem quartos magníficos, casas de banho de luxo minimalistas, com banheiras de mármore, várias áreas de estar, uma cozinha toda em mármore, uma piscina interior e outra exterior, e o melhor de tudo, a vista de toda Roma. Esta é uma visão que cada um tem que ver por si mesmo. Número 6. Vila Sarbonne Algumas casas em nossa lista são luxuosas de forma relaxante e zen, mas não é assim que todas são. A Vila Sarbonne traz esse luxo para a vida diária e, em seguida, eleva-o ainda mais. Esta é a casa com a qual a maioria de nós nunca sonhou. A casa tem seus quartos, banheiros e áreas de estar luxuosos padrão, mas com isso há uma biblioteca privativa completa, um spa, várias camadas de decks para relaxar, uma academia estilo sala da Califórnia, para que você possa se exercitar dentro da casa ou ao ar livre. Uma adega de vinho de tamanho completo, um home theater, uma piscina infinita gigante com uma banheira de hidromassagem embutida dentro dela e até mesmo uma casa com piscina inteira logo abaixo da piscina. Bem, quando você pensou que andar de um lugar para o outro pode ser um problema aqui, também é um elevador de vidro que percorre os andares. E o mais inesperado, um elevador para os carros do dono. Essa é uma maneira inesperada de armazenar suas coleções de carros. Número 5. Vila Maiave Já vimos casas que ficam perto de uma baía ou ao pé da praia, mas a Vila Maiave está escondida nas árvores, no topo de uma montanha, em Phuket, Tailândia. Agora, embora Phuket seja conhecida por estar cheia de pessoas, esta casa é tão isolada que você provavelmente não verá mais ninguém lá durante a sua estadia. A moradia geométrica foi desenhada em forma de Z e numa das extremidades tem a entrada, onde os hóspedes podem utilizar uma escada em espiral de vidro e subir até a sala principal da moradia. O resto da moradia tem uma piscina infinita, duas cozinhas de última geração, um ginásio completo e terraços com uma vista deslumbrante sobre a selva e o mar. Número 4. The Signature Vila Podemos fazer um vídeo sobre casas luxuosas sem ter pelo menos uma de Dubai, o centro de todas as coisas de luxo? Certamente não podemos. The Signature Vila, em De Palme, Jumeira, se estende por mais de 5 metros quadrados. No total, são três andares que compõem a casa. O primeiro é aquele em que você entra. Tem uma enorme área de estar e uma ala esquerda e uma ala direita de cada lado dela. Neste piso encontram-se a sala de recepção, as salas de jantar, a cozinha espetacular e a cozinha do chefe. Existem sete quartos em toda a casa, com cinco deles no primeiro andar com banheiros anexos. Mas tudo isso pode soar como todas as outras casas que vimos até agora, então o que diferencia esta? Bem, também tem uma piscina infinita, que leva uma praia privada, repleta de palmeiras e um enorme jardim para complementar a parte principal. Para completar, a casa tem uma vista deslumbrante do horizonte da Marina de Dubai, então a vista nunca envelhece. Número 3. Bensley Collection É compreensível que luxo quase nunca seja sustentável, então nem mesmo é algo que a maioria das pessoas procura em uma casa de luxo. No entanto, a Bensley Collection faz o impossível. Este é um hotel com coração. Eles treinam estudantes de hospitalidade e retribuem à comunidade cambojana. Mas isso não significa que eles economizaram no design. A casa ainda é incrível para dizer o mínimo. Embora o hotel tenha 10 vilas privadas, aquela de que estamos falando hoje é a casa premium. Esta moradia está dividida em dois pisos, um dedicado à piscina e às atividades aquáticas, apelidado de oásis privado, e o outro dedicado à habitação. Tem uma cama super confortável e tudo no interior, mas também tem a opção de dormir no exterior, em uma cama de rede diretamente sob as estrelas. Há também uma área de banho ao ar livre, onde as banheiras estão quase sempre cheias de rosas. Tudo isso combinado com interiores contemporâneos, com um toque da cultura cambojana, eles criaram uma experiência única e fácil para a consciência. Número 2 Vila Alfarid Clif Até agora vimos um tema de casas em lugares que você normalmente não pensaria que elas estariam. Um desses lugares inacreditáveis é literalmente um penhasco. A Alfarid Clif Vila está literalmente construída no topo de uma falésia que desce para o Oceano Índico. A casa tem um toque relaxado e pode possivelmente fazer qualquer pessoa se sentir relaxada. Um espaço é perfeito para famílias, uma vez que tem quatro quartos espaçosos e amplas áreas de estar. Em vez de oferecer aos hóspedes uma cozinha de última geração, eles têm mordomos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os hóspedes podem desfrutar das suas refeições nas suas próprias salas de jantar privadas, sem nunca ter que sair da casa. Do lado de fora há uma varanda, onde os hóspedes podem aproveitar o ar livre e uma piscina com vista para o mar logo abaixo. Com lindas vistas durante dias, enquanto relaxa na brisa do mar, esta casa tem um pouco de tudo para todos. Número 1 Soaring Waters Escondido em uma montanha em Park City, Utah, está o Soaring Waters, uma casa que realmente define o luxo. Esta também tem os quartos e banheiros incríveis, mas isso é apenas um material chato para eles. O local aumenta seu luxo com os quartos familiares espaçosos, com cozinha de chefe de última geração, um teatro totalmente personalizado, uma mini biblioteca, um ginásio coberto, um bar com uma adega anexa com controle de temperatura, jardins exuberantes como a banheira de hidromassagem submersa no meio, e terraços aquecidos e calçadas para manter a neve sob controle dos meses frios de inverno. É muito luxuoso morar ali! Muito bem! Comente abaixo em qual dessas casas você moraria se pudesse escolher qualquer uma. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós nos veremos no próximo vídeo!